Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira, 31 de julho de 2018, vamos ver a resenha completa da 16ª rodada, a classificação e os próximos jogos pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro Série A Vamos começar a nossa resenha da 16ª rodada do Brasileirão da Série A pelos times paulistas. No último domingo de manhã, em Brasília, no Distrito Federal, no Elefante Branco do Mané Garrincha, o Corinthians atropelou de virada por 4x1 o mandante Vasco da Gama, que saiu na frente aos 45 minutos da etapa inicial em cobrança de pênalti do lateral direito Iago Pikachu. Depois do intervalo, o Corinthians empatou logo aos 3 minutos com carinha do jogo. O atacante paraguaio Ángel Romero, que recebeu o passe açucarado de Jadson e chutou rasteiro no gol. O timão virou aos 11 minutos, Pedrinho cruzou na medida e de novo ele, Ángel Romero, só completou para o fundo das redes. O Corinthians ampliou aos 33 minutos em cobrança de pênalti do meia Jadson. E o timão atropelou aos 47 minutos da etapa final com carinha do jogo. Emerson Sheik enfiou a bola no costado da zaga e o artilheiro hat-trick, Ángel Romero, tocou com categoria para o gol na saída do goleiro Martins Silva, para a alegria geral da nação corintiana que acompanha o Ai Amigos Esportes. Resultados Também no último domingo de manhã, em São Paulo, na Arena do Allianz Parque, no Palestra Itália, à espera de Filipão, o Palmeiras atropelou por 3 a 0 o Paranaclubi. O Vernal abriu o placar aos 16 minutos e partiu com carinha do jogo. O volante Bruno Henrique, que aproveitou o pivô de Willian e foi muito feliz, encheu o pé, a bola adicionou no caminho e balançou as sedes. O Palmeiras ampliou aos 40 minutos com carinha do jogo de novo. Arthur chutou o goleiro, Thiago Rodrigues defendeu e, no rebote, Bruno Henrique estufou as sedes. E o Verdão atropelou aos 32 minutos da etapa final. Dudu cobrou o escanteio, o goleiro afastou para fora da área. O meia Lucas Lima foi muito feliz e chutou de primeira para marcar um golaço, para a alegria dos palmeirenses que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados Já em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena do Mineirão, o vice-líder São Paulo deu aulas de contra-ataques e venceu fora de casa por 2 a 0 o Cruzeiro, que perdeu um pênalti com o Pirata Barcos. O tricolor paulista saiu na frente aos 26 minutos da primeira etapa. Rojas tabelou com Everton e cruzou na medida para o meia Diego Souza, só completar para o gol. E como diria Maurício Ramalho, a bola pune e puniu o Cruzeiro aos 31 minutos da etapa final e o São Paulo matou o jogo. King Naldo chutou, o goleiro Fábio defendeu e no rebote o meia Everton estufou as sedes para a alegria dos São Paulinos que acompanham o Ai Amigos Esportes. Resultados E no último domingo à noite, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o América Mineiro venceu com o placar Magrinho Santos, que entrou no Z4, aumentou a pressão da torcida e acertou às pressas a contratação do técnico Kuka. O único gol da partida aconteceu aos 38 minutos da primeira etapa, em cobrança de pênalti do meia Rui. Resultados E a partir de agora, no Ai Amigos Esportes, vamos conferir os outros resultados pela 16ª rodada do Brasileirão da Série A, que começou no último sábado à tarde, em Fortaleza, no Ceará, no estádio do Presidente Vargas. O Ceará venceu pela contagem mínima o Fluminense, com gol do atacante Leandro Carvalho, aos 40 minutos da primeira etapa. Resultados No último domingo à tarde, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o líder Flamengo atropelou por 4 a 1 o Sport, que segue ladeira abaixo na classificação. O Mengão abriu a porteira aos 13 minutos de partida, com o zagueiro capitão Hever. O Leão Pernambucano empatou aos 43 minutos da etapa inicial, com o lateral direito, Claudio Vink, de cabeça. O Flamengo voltou do intervalo, contudo, e logo aos 2 minutos, ficou em vantagem no marcador, com o meia, Lucas Paquetá. O Flamengo ampliou os 5 minutos, com o golaço do meia, Everton Ribeiro, que limpou a jogada e bateu colocado no ninho da coruja. E o Flamengo atropelou aos 18 minutos da segunda etapa, com o atacante colombiano Uribe, que contou com a falha do goleiro Magrão. Resultados Também no último domingo à tarde, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Beira Rio, o Internacional atropelou por 3 a 0 o Botafogo Carioca. O Colorado gaúcha abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa, com o carinha do jogo. O atacante William Potker, em chute de primeira, para o gol. O Internacional ampliou aos 44 minutos, de novo, com o carinha do jogo. William Potker, em chute de primeira, para o fundo das sedes. E o Colorado gaúcha atropelou aos 12 minutos da etapa final, com o atacante Leandro Damião, que aproveitou o cruçamento de Nico Lopes e só empurrou para o gol. Resultados E também no último domingo à tarde, em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense goleou por 4 a 0 o Vitória da Bahia, que demitiu o técnico Wagner Mancini. O furacão começou arrasador e abriu a porteira aos 11 minutos de partida, com o atacante Marcelo Cirino. O Atlético Paranaense ampliou aos 21 minutos da primeira etapa, com o atacante Marcinho, que só completou para o gol. O furacão atropelou ainda na etapa inicial, nos acréscimos, com o volante Wellington, que aproveitou o rebote do goleiro e estufou as sedes. E para fechar a goleada do Atlético Paranaense, aos 24 minutos da etapa final, o atacante Pablo de Cabeça. Resultados Já no último domingo à noite, em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense saiu do Z4, com o empate em 1 a 1, com o time alternativo do Grêmio, que saiu do G4. O tricolor gaúcho começou arrasador e logo aos 2 minutos de partida saiu na frente, com o atacante Pepe. E o Verdão do Oeste arrancou o empate aos 16 minutos da segunda etapa, com o volante Eli Carlos, que aproveitou a sobra e estufou as sedes. Resultados A décima-sexta rodada do Brasileirão da Série A terminou ontem, segunda-feira à noite, em Salvador, na Bahia, na Arena da Fonte Nova. Depois de um primeiro tempo morno, Bahia e Atlético Mineiro protagonizaram o final eletrizante do segundo tempo. O galo mineiro começou o melhor e abriu o placar logo aos 4 minutos de partida com o volante Matheus Galdezani. O jogo só acendeu aos 38 minutos do segundo tempo, com o empate do Bahia. O atacante Gilberto invadiu a área e marcou seu terceiro gol em três jogos. O Atlético Mineiro desempatou os 46 minutos da segunda etapa com o atacante Ricardo Oliveira, que aproveitou a assistência de Xará e completou para o gol. E o Bahia empatou de novo aos 48 minutos da etapa final, com o Meia Regis, que aproveitou o vacilo da defesa e estufou as sedes. Classificação A classificação atualizada do Brasileirão da Série A está sim. O líder é o Flamengo, 34 pontos. O segundo, o São Paulo, com 32. Terceiro, o Internacional, com 29. Quarto, é o Atlético Mineiro, com 27. Quinto, é o Grêmio, também 27 pontos. Sexto, é o Palmeiras, com 26. Fechando aí o G6. Sétimo, Corinthians, 25. Oitavo, é o Cruzeiro, 24. Nono, o Fluminense, com 21. Em décimo lugar estão América Mineiro e Botafogo, com 20. Décimo, segundo, Vasco da Gama. Décimo, terceiro, Esporte. Os dois têm 19 pontos. Décimo, quarta, é o Vitória, com 18. Décimo, quinto, estão Bahia e Chapecoense, com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, décimo, sétimo, é o Santos, com 16. Décimo, oitavo, estão Atlético Paranense e Paraná, com 13. Vigésimo, o Ceará, com 11 pontos. Próximos jogos. A 17ª rodada do Brasileirão da Série A começará no sábado, 4 de agosto, com 3 partidas. Às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão. O Botafogo receberá o Santos, que estreará o técnico Kuka. Às 7 horas da noite, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio. O Grêmio enfrentará o líder Flamengo. E às 9 horas da noite, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. O Corinthians receberá o Atlético Paranaense, que está no Z4. Próximos jogos. A 17ª rodada do Brasileirão da Série A continuará no domingo, 5 de agosto. Às 4 horas da tarde, terá 4 partidas. Em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O vice-líder São Paulo enfrentará o Vasco da Gama. Em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, no Horto. O América Mineiro receberá o Palmeiras, que estreará o técnico pentacampeão Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Em Salvador, na Bahia, no estádio Manoel Barradas, no Barradão. O vitória que demitiu o técnico Wagner Mancini enfrentará o Cruzeiro. E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Rival Brito, na Vila Capanema, o Paraná Clube receberá o Ceará. E às 7 horas da noite, mais duas partidas. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense enfrentará o Bahia. E em Recife, capital pernambucana, no estádio da Ilha do Retiro, o esporte receberá a Chapecoense. Próximos jogos. A 17ª rodada do Brasileirão da Série A terminará na segunda-feira, 6 de agosto, às 8 horas da noite, em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, no Horto. Em duelo direto do G4, o Atlético Mineiro enfrentará o Internacional. E você, confere o que acontecerá no fim de semana, pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A, no próximo sábado, 4 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Clique em Esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro. Clique em Esportes.